Show de bola, deu bastante coisa essa parada aí, valeu a pena. Agora, meu amigo, vamos lá ver se tá pronta uma entrega de Monshine também pra gente já dar uma adiantadinha nessa profissão ali e também já fazer uma grana e um XPzinho a mais também. Nível 103, beleza. Só trocar essa arma aqui, velho. Vou botar esse Trabucão aqui, só que ele dá uma limpadinha ali, né? Acho que ele tá sujo. Peraí, segura aí, segura aí, pede chumbo. Ah, não, tá limpinho. Não. Tá sujo. Agora tá no capricho o 3-8-1, ó. Show, garoto. Bonito. Bora lá. Vai lá com a minha longa. A gente baixou uma neblina nervosa aí, ó. Não dá pra ver nenhum de outono, velho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vamos baixar um pouco o som aqui, que tá meio alto. Acho que tá mais suave. Chega a escutar a música pelo áudio aqui, Brunão. Tá, não tá atrapalhando a música de fundo aí? Não tá muito alta? Tá, beleza. Deixa rolar o fundo. Bora, bora, bora. Vamos lá aqui. Vamos armar um cerco aqui. Eita, vai dar bobagem. Tô quase morto. Ih, capotei. Chega aí, meu colega. Dá uma mão. Rápido. Ah, morreu também. Meus fiscal tão nervoso, velho. Não tão pra brincadeira. Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Peraí, pete chumbo. Vamos lá, acabar descarregando. Peraí, pete chumbo. Mas, tá louco? Morre. Poxa vida. Peraí. Peraí, deu pra subir pro nível 12 do Monshine também. aqui só pra ver se tem algo de útil nos bolsos, acho que não, dois centavinhos né, bora, bora seguir o caminho que é mais negócio. Essa pele junta aí meu bala. Ah, a gente tá no grupo. Beleza, bora lá. Que nível, cento e três. Um caminho aqui que já adianta o serviço. Não, pra que atirar à toa, tá barata a munição né. Comando errado. Pelo contrário, como tão caras coisas nesse jogo, véi. E pra fazer uma grana demora. Deixa eu dar uma olhada se não tem nada nessa casinha, acho que não. Não tem nessa aqui, véi. Ah, mas peraí, vamos fazer um esquema aqui agora. Tem que ter uma viagem rápida, porque eu acho que eu tenho algumas de graça, ainda vou aproveitar né. Certo, cabana de manchar. Partiu. Agilizado no processo. Aí sim, mano. Deixa eu ver se não respawnou um colecionável aqui ainda. Geralmente respawnou um aqui no lado da casa. Vou pegar uma plantinha aqui né. Pra depois a gente vender também. Show. Vamos lá ver se tá pronto. Ah, pior, acho que não. Não vi ele. Aí que eu me dei conta que eu não vi ele me anunciar ainda. Geralmente ele avisa quando o Monchang tá pronto, mas vamos conferir lá. Vamos dar um look lá no nosso francês. Ele já tá pronto com o trabalho. E aí meu brother, como é que tá a situação aí do nosso Monchang? Ah, pronto. Ah, prontinho. Boa, francês. 20 garrafinhas, vamos levar né. Ah, mas só tem o Bert Hingues daí. Putz, paga 41 pila, mas tudo bem. Vamos lá né. Não é muita grana, mas deve dar um xpezinho legal aí. A gente precisa liberar umas paradas aí. A gente precisa liberar umas paradas aí. A gente precisa liberar umas paradas aí. De qualquer forma, que negócio. Nós temos trabalho a fazer. Eu tenho arrangido um comparação. Eles estão esperando uma entrega. Não, eles não podem tudo ser verdade. Porque... Eu não entendo o livro né. E joga provavelmente. Ah, não vai me bugar agora, né? Tá louco se bugar? Acho que eu perco aquelas 20 garrafas ali Ai, 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 mano, tô achando que bugou Ah, espero que não, velho Ou espero que pelo menos não perca, né, a parada Mas tá muito demorado, cara Geralmente não é tão demorado Bruno, eu vou fechar essa live aqui e já abro outra Já na sequência Só pra ela não ficar muito grande Pra ficar mais fácil pra mim baixar depois e postar no canalzinho do YouTube, beleza? 5 segundinhos e já tô abrindo a outra Vamos ver se volta essa tela aí Senão tem que iniciar o jogo Já volto aí, mano E aí E aí E aí